Quando uma pessoa é curada de um câncer, é comum dizer que aquela pessoa nasceu de novo, não é mesmo? Mas no caso de um bebê dos Estados Unidos, essa expressão é praticamente literal. A menininha norte-americana ficou conhecida no mundo por ter nascido duas vezes. O segundo nome de Lin-Li é Hope, que em inglês quer dizer esperança. Mas essa história de esperança chegou a diversas línguas. Com apenas 16 semanas de gestação, Margaret Buemer descobriu em uma consulta de rotina que sua filha tinha um tumor raro, que se desenvolve e cresce a partir do cócci do bebê. O tumor foi crescendo, ficou praticamente maior que o feto e sugava o sangue. Muitos médicos recomendaram o aborto, mas os pais de Lin-Li nunca cogitaram essa possibilidade. Aconselhar a tirar a vida do seu filho é a pior coisa que se pode dizer aos pais. Eles não são apenas um monte de células com problemas médicos. São vidas, são bebês que precisam de uma chance na vida. A família continuou procurando ajuda e encontrou. No Hospital Infantil do Texas, um médico explicou que havia possibilidade de cirurgia. Com 23 semanas de gestação, a mãe foi para o centro cirúrgico. A operação foi praticamente como um nascimento antecipado. Os médicos cortaram a barriga de Margaret e retiraram o útero. O bebê chegou a ficar alguns segundos fora dele. Após a cirurgia, foi colocado de volta na barriga da mãe. O médico considerou praticamente um milagre conseguir abrir o útero dessa forma, selá-lo de volta e tudo funcionar. Agora, era preciso esperar. Nos três meses seguintes, a mãe ficou de repouso em uma clínica. No dia 6 de junho, com 36 semanas de gestação, Lin Lee Hope nasceu saudável. Mas ainda faltava uma prova para essa pequena guerreira. Oito dias após o nascimento, ela passou por mais uma cirurgia para a retirada do restante do tumor, que não pôde ser feita durante a gestação. Mas, para quem tem como nome esperança, o resultado não poderia ser diferente. Lin Lee superou mais essa e finalmente foi para casa. Agora, a garotinha já está com quatro meses e a família espera que essa linda história chegue a outros que têm a mesma doença, a fim de levar a mesma esperança.